Ao terminar a mensagem, disse, meu filho, tem uma entidade que precisa vir. Incorporou mãe Yara. E na minha cabeça eu já dizia, já sei, adianta o que falta fazer, não fizesse nada. E mãe Yara disse agora o seguinte, Meus filhos, tudo o que vocês fizeram até hoje foi para chegar até aqui. Aqui começa a vossa missão. Então aí, meus irmãos, nós tivemos essa grande oportunidade, essa grande orientação de nossa querida manhã. E aí começou a nossa jornada. E aí E aí E aí